Música 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 Olá, motorzão Ai que beleza gostoso não é? Isso aqui é um exercício que eu vou falar assim. Bão demais da conta, hein? Ó! Olha o braço do campeão como é que tá ficando. Vai tapou! Vai comprar o motorzinho com a charmosinho! Vai tapou! Essa hora até abrir a pesca em março já comprou, Deus do céu. Olha que beleza, ó! Tomando uma bolachinha. Remar que é bom, nada! Ou eu pego ou eu remo. Eu remo pra ele pescar, por isso só ele que pega. O remando e vai lançando. Ó, pô, 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 pô! Caramba, eu vou ver aqui. Qual é que está lá? Qual é? Deve ter comida agora, hein? Acabou o resto do tipo. Entendeu? Já afundava. Nossa, olha lá. Sai! Sai! Sai em uma e tem outra. Acabou? Acabou! 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 Ainda tem uma e tem outra. É uma e tem outra. Eu vou colocar um coloridinho, um coloridinho que a mamãe tem um chão. É uma hora, eu não sei se eu comecei um cachetinho. Música O que beleza, ó, patelão do Náutico Clube aqui na fronteira, aqui em Miso, quanto chique, ó. O Capial tá aqui dando umas aulas de pesca pra molecada, tá aqui, ó, o Isaac, ó, o Isaac, manda um alô pro pessoal do canal aí. Alô, aqui, ó, velho. Olha lá, o Kleber, ó, olha lá, lá de Rio Preto, galera tá pescando, e olha aqui, moleca danada mesmo, rapaz, já pegou um CD aqui, ó, moleca danada mesmo. Aqui, ó, o Carlos Eduardo também, né, de Rio Preto também? Isso. Aê, moleque danada. Aí, nós vamos ver aqui, hein, quem pegar, mas não vai fazer uma competição aqui, ó, o Capial vai mostrar pra vocês. Quem pegar menos vai limpar os peixes do Capial, hein. Tá, tá, tá combinado? Quero só ver aí se vai limpar. Tá combinado mesmo? Vai ter que limpar os peixes, hein. Vamos ver. Esse aqui já pegou um, aquele lá, quase pegou um. Ele ali, então, ó lá. Pegou ou não? Quase pegou um também, ó. Olha que beleza! Isso que é bonito, né, ó. Molecado pescando tem cor melhor, né? Isso aqui eu falo, sempre eu falo no canal aí, e o pessoal aí, é, comentando embaixo aí, e concordando comigo, né, é verdade? Molecado tem que ensinar isso aqui, ó. Tem que tá na natureza, tem que tá pescando. O negócio de ficar pra rua não funciona, não. Tem que tá no meio do mar, tem que tá pescando, nadando, beleza? É isso aí, ó. Se todos os pais fizessem isso, não tinha esses problemas maiores que a gente tem na rua aí, não é mesmo? Bora lá! Vamos continuar a pescaria aí, pois nós vamos tá mostrando o seu resultado aí, hein. Aí, ô, moleque, aí, ó. Ô, moleque, moleque, né, com o bichinho danado mesmo que você pegou aí, vamos ver? Aí, ó, mostra aí. Aí, cd, olha lá. Cd tem que sortar, né, ó. Cd tem que sortar porque cd não pode nem levar, então vai pra água, né, porque, beleza? É isso aí, vamos lá. Aí, ô, vamos lá. Aí, ô, cambada, bora lá, hein, chegou aí, ó, que eu vou fazer de rango hoje. Cês iam tudo comendo peixe, comendo carne assada. Agora, hoje, vai fazer um negócio diferente, hein. Olha lá, cês não pediam pra fazer o frango galo lá do poção? Aí, que beleza, olha que eu tenho pra cês aqui hoje, ó. Olha aqui, aí, isso aqui não é siriema, não. Isso aqui é, ó, isso aqui é frango, viu? Seus bocus, tá falando que eu como siriema aí, que eu como, como baça branca. Eu sei que eu como seus cambada e seus abestados. Eu como é frango caipira, rapaz. Nós não comemos siriema, não. Vai que beleza, ó. Aí, ó. Tem gente que cês não sabe nem o gosto que tem isso aqui, viu? Vamos fazer pra cês aí, eu vou preparar a galinhada. O Lontrinha tá aqui comigo, tá doido pra comer galinhada. Nós vamos fazer, vamos preparar uma galinhada aí, beleza? Bora lá. Ó que bitelo de um frango, olha aqui, ó. Aqui eu trouxe lá do branco, meu irmão. Chique demais da conta. Vai fazer uma galinhada aí, que não vai prestar, hein? Peguei só porquinho, peguei CD hoje, não prestou não, hein? Vamos lá. Vai que beleza. Ó. Olha lá. Alô, Sojão. Mandar um abraço aí, pô. Mandar um abraço pro Seu João e o Peter, lá de Sorocaba. Alô, Sojão. Pensando um pouco arrumado, hein? Pitão agora tá trabalhando de noite, tá engolindo a lua, não tá comentando malzinho. Ô, Pitão. Tá sumido, hein, rapaz? Ó, pera lá, que eu vou aparecer aí na tua casa. Você vai ter que fazer um frango pra mim, hein? Pera lá, rapaz. Pera lá. Vamos lá. Ó a facona. Vamos lá, cambada. Chique demais da conta, hein? Ó. Ó, chique demais, hein? Aproveitar, mandar um abraço pro Paljuco, Zé Paljuco, lá da Embaúba. Aí Zé Palhuco, passei daí Não te achei, seu danado Tomei uma lá no Rochinha Tá sumido, direto comenta o canal Tá espalhando o capial lá, tá compartilhando Show de bola mesmo Abraço mesmo Zé Palhuco, beijo no coração Agradeço mesmo o carinho aí, viu Tamo junto Vai mandar aproveitar Vai aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Heron Canal Heron Pescador lá de Minas Gerais Companheiraço mesmo, dando a força aí pro capial também Tá divulgando lá, obrigado Deus abençoe você aí, tá bom Tá ajudando aí na vaquinha do motor Com pro rifa do capial Aê Heron, moleque ajeitado Tamo junto companheiro Vamo lá Mandar um abraço pra turma do Do grupo do Cambada 1, Cambada 2 Mandar um abraço pro grupo das pescadeiras Da capial e as patrô O Heron não tá fraca não Pesca mesmo, os comentários Deixando receita no grupo, tá bonito demais Show de bola Não tem bagunça, não tem pouca vergonha O grupo tá chique demais da conta Tô gostando de ver, hein Show de bola Picado o frango, ó Picado o frango Agora que nós vamos fazer Meteu o tempero na panela Vamo cozinhar o frango carpido Deixar o bicho cozinhar bom demais Vamo fazer o arroz Depois a gente vai tá misturando aí Fazendo a galinhada Beleza? Bora lá Vem comigo, Cambada Bora lá Frango picado Agora nós vamos no tempero, hein moçada Vamo lá Pra galinhada Ó o que nós vamos fazer no frango O pessoal quer saber aí O que eu coloco no tempero Vamo lá Bora lá Primeiro Cebola Tá? Vou colocar meia cebola Pra um frango Beleza? Ó Dois dedos de alha Não vai pôr Tranquilo Vou pôr dois dedos de alha Uma pimenta vermelha Aí vem a preferência Vem a gosto Se você quiser usar pimenta do reino Você pode pôr pimenta do reino E eu gosto de usar pimenta vermelha Só que eu gosto de ter em meio herdedi mesmo Lontrinha também Não vou usar pimenta do reino Beleza? Vamo lá Eu gosto de usar esses dois Sazon Do vermelho Tá bom? Esse aqui é pra carne Você pode usar o tempero se quiser E eu gosto desse aqui Que é pra carne Vamo lá Um pouquinho de louro Picado Eu tenho o louro moído aqui O foinho de louro Esse aqui você tem que pôr só um pouquinho mesmo Que o bicho é forte Beleza? E pra colorir Pra dar um negócio bacana Uma cor chique demais Da conta Eu vou usar o Urucum Beleza? Minha mãe faz isso aqui Tira lá no sítio Faz o pôr do Urucum Beleza? Então vamo lá Vamo cortar aí Quero aproveitar aqui Que eu vou mostrar a faca O pessoal tá curioso Pra ver a faca do capial Que chegou Personalizada Olha aí ó Chique demais da conta Tá? Faca Javali Colega meu O Cris Que montou a faca Tá fabricando as facas inox Lá ó Quiser uma facinha igual a essa Personalizada Quiser a faca do capial Personalizada no teu nome Entrar em contato comigo aí Que eu vou tá ajeitando pra você Beleza? Então aí vai tá no site também Do capial Nós vamos tá vendendo as facas Personalizadas lá Você que gosta de caçar gavali Você é faca pra churrasco Tem de tudo lá Quiser uma igualzinha ó Aí ó Capial Tá chique demais da conta Entra em contato comigo Que nós vamos a ajeitar pra você Beleza? Essa aqui é do Zezinho Biazoto Que fez pra mim Disco de arado O cara é cuteleiro também Lá em Itabapuã Fez Deu de presente pra mim Gostei demais Tá ajudando pra caramba Obrigado mesmo Zezinho Biazoto Beijo no coração Então vamos lá hein Vamos preparar o tempero Botar esse trem aí Que tá escurecendo Até que ajeitar esse rango hein Vamos lá Aê Silbo Oliveira Olha o capricho aí ó Não sei o que fala do capricho Já melhorou 100% né Pra quem cozinhava no fogão a arco Véio lá no poção da ossa Olha que beleza ó Tá de fogão a gás agora maluco Quero agradecer o apoio aí O Silvio Ferreira, dando apoio Para o Capial, chique demais da conta Quero agradecer o apoio da Clínica COI Clínica Integrada Lá de São Paulo, alô Flavião e Dalília, dando apoio para o Capial Chique demais da conta O Maurel aí, ó, da loja Bicho Preguiça Dando essa força também, show de bola Sem vocês eu não estava aqui não, campada Obrigado mesmo, Deus abençoe vocês aí, ó Obrigado mesmo, viu, de coração, obrigado mesmo Bora lá Vamos ver que esse frango vai sair ou não vai, hein Lontrinha hoje abandonou eu Lontrinha não quis pescar hoje com o Capial Abandonou só piscina Só luxo hoje, hein Nem vi Lontrinha, desde o meio-dia, ó Tá sumindo Daqui a pouco eu vou ter que abandonar esse frango aqui Vou ter que ir atrás do Lontra, uai Aê, cambada, hein Chique demais da conta Bora lá, vamos ver que vai sair Esse negócio, hein Pai do céu, o cheiro tá melhor de bom, hein Aô, servidona, tá sentindo o cheiro daí, rapaz Olha que chique esse aqui Dá água na boca, hein, rapaz Aiô, cambada Tá sentindo o que vai sair, hein, rapaz E aí E aí E aí E aí E aí e aí ae oi que chique ó esse é o amanhecer de mina gerais e olha que bacana chique demais da conta né manso demais vem comer aqui pertinho você joga a cabeça de peixe aqui vem aqui pertinho Chique demais da conta, não é? Aiô, cambado! Hoje não vai ter pescaria não, hein? Hoje não é só divertir um pouco no clube aqui. Conhecer as piscinas um pouco aí. Foi duas horas com o Piau, ó. Linha na pipa. Beleza? Show de bola, hein? Bora! Aiô! Ai, que beleza! Aí, ó. Terceiro dia. Quarto dia já aqui. Pelejamos no Tucunaré aí. Tô com os braços, ó. Parecendo um Mike Tyson. Tanto remar, nada do Tucunaré, hein? Só piranha, curvininha. Aí, ó. Olha que beleza! Agora vamos tentar aqui no batelão. Tá pegando porquinhos e ceder demais da conta. Demais mesmo. Hoje vamos tentar que a gente pegue alguma coisa aqui. Tô pescando aqui na companhia do companheiro aqui. Qual é o teu nome mesmo, companheiro? É? O Laércio. É o Laércio. Da onde você é? Eu sou do Rio Preto. Lá de Rio Preto, Laércio. Falou que é miode bom na pescaria. Vamos ver que vai dar um show de nós aqui, ó. Olha o outro companheiro aqui. Não, pô. Olha aqui, companheiro. Olha lá, companheiro. Tá bandando na carca do mustico. Olha lá. Qual é o seu nome mesmo? Lau. Não, foi chamado Lau. É o Lau. Da onde, Lau? De Rio Preto. De Rio Preto também, hein? Aê, ô. Baiano tá morando em Rio Preto. Ô, Bahia! Vou passear aí de novo, hein? Olha que beleza. Glória demais da Bahia. Abraço pro pessoal aí, todo mundo da Bahia aí, companheirado. Acompanho o campeão aí na Bahia, hein? Bora lá. Vamos ver se nós pegamos esse desgão de porquinho. Nem que for leitão, nós vamos ter que pegar hoje. Vamos lá. Eu não vim, eu não vim, eu não vim pra... Eu sou de rapaz, eu tô daquele jeito. Eu não vim, eu não vim pra pegar. Eu tô com o naré, meu irmão. Mas, eu falei, ah... Eu também não vim, eu não vim. Ó, tem uma maçã aqui, ó. Vem. Ei, a maçã é boa, hein? Tá meio cansadão, falei, ah. Eu vou caminhar, não. Eu vou caminhar. Cego é uma pedra. Não, cedo é uma pedra. Tá igual o gortinho, rapaz. Eu peguei uma. Ah, eu vou pegar esse outro. Eu vou pegar uma pelotinha a maçã. Aiô! É mesmo, tá? Era um porquinho aqui. . . . . . . Música Música Ô, thank! Na farmácia do thank! Que gaberba! Coisa linda! Mais da conta! Ô, que beleza! Que tezão, hein? Chipe de mais da conta! Aô, tem bonita! Aô, você viu? É? Ele tem pescador mesmo, hein? Daqui lá acertou um pouco do bocado, hein? Aô, cabara! Agora que vai acabar com o pedido, agora vai! Chegou agora, chegou os matadores mesmo! Esses dois, né? Eles fazem o lindo! Olha lá! O Isaac e o Tim Beber! Não é mesmo? Aí, cabara! Aô, você que vai não tá aí, hein, rapaz! Passou o horário do peixe! Aô, bicho bonitinho! Aô, cozado linda! Brinca mesmo! Vai pro horário! Vai pro horário! Vai pro horário! Porquinha, esse é porquinho! Vai pro horário! É verdade! Aí, ó! Qual opção aí pra gente vai pescar? Aqui, ó! Clube Norte Fronteira! Pescar aqui na represa, aqui, ó! Pra divertir! Não tem melhor, hein! Centei porquinho! Demais da conta! Trazer uma servinha de milho, minhoquinha! Vescar com milho verde, com massinha de maracujá! É ótimo também! Chique demais da conta! Tentou correr pra pegar o dourado! Blum, blum! Chegou no barranco aqui! Blum! Dentro da onça! Aê! Mas esse ovo ficou bravo! Mas esse ovo ficou bravo! É muita burrice! É muita burrice! É muita burrice! Que não marrou a boca do saco! Que não marrou! E ele foi esquentado com o gancho! Rapaz! E nós fizemos o dourado! Ih, pai! Vai, vai, vai! Perdeu o dourado! Perdeu o dourado! Ei, rapaz! É que eu não fiquei sentindo! Eu tava assistindo com um cara lá... Mas não tem burrice! Ela veio... Não... Não... Não cujo pescar! É uma das estafes! Ó, ó! Aê! Aê! Trem boninho! Pessoal de grande, só que você vai ter! Aê! Aê! Eu comi muito que eu não mandava no Itaral! Mas eu pegava na palaia, não! Mas eu peguei na palaia, não! Mas eu peguei na palaia, não! Mas eu peguei na palaia, não! Eu peguei na palaia, não! Eu peguei na palaia! Não! Aê! Ó! O outro aqui, velhinho! Rapaz! Esse tá bravinho, hein! Esse tá bom! Esse tá bom! Vamos lá então, ó! Mas ele é bom, hein! Tá bom, hein! E meu sobrinho pega esses camarãozinhos aí, ó! Ô! Cozolins! Esse faz no arroz, velho! Faz arrozada de camarão, hein! É bom que isso! Não deu conta, não! É lá no... Aê! Cozolins! O quê?! Ele tá bom, hein! Então tá aqui! Era velha, molecado! Era velha dele, ó! Tinha aqui, devada a conta, hein! Tinha aqui, devada conta! Tive um barco que estava em sétima. Tá. Então, o barco deu uma... como que é que fala? Uma rodadinha? Não, uma combadinha. E o moço se levantou. Esse pião é onde ele vai. Não importa, não importa. Vira o comentário. Peguei o dedo. Deixa eu te preparar. Vai. Vê esse cabo! Oh! Dizio nervoso! Oh, 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 oh! O Vozalinho! Quebra? Vê esse tipo? Vai ficar gordo, hein? Vê esse tipo. Vê esse tipo gordo, moço. Vai ficar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL